Aquele pique família, a mulher que DNA passando aqui pra deixar pra vocês Podcast 002 Light, Hit Mid Carnaval, valeu? Muito ritmado, e lembrando, pra quem quiser me contratar, é só chamar no seguinte número 970191042, falar com a Gabi diretamente do estúdio Funk Maia, valeu? Então, como prometido, Podcast 002 Light, totalmente light Hit Mid Carnaval, então vamos começar nesse pique, ó Vai começar o podcast 002 Light, do DJ DN, e o astro então solta aquela ritmada quando o VC passa Que maravilha, mas que delícia, quando elas vêem o DJ DN, de lançar a mão, como a campalhão Elas viajando de... É isso, é isso, isso é só o começo, muita coisa que vai rolar, e lembrando que é totalmente light Vamos começar, véi Então chama, chama, chama Ela vem na cavalgada, toda tatuada Tá mexendo, mexendo Então chama ela que ela vem Vai, 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 vai Ela é assim novinha, cânca pra valer Se sinta a sua vontade aqui no baile, a hora é essa E na favela tem liberação de aqui no baile Totalmente lá de ta amor Liberar pro DJ Danny, liberar pro DJ Danny Vai liberando aí amor Liberar pro DJ Danny Senta a rebola, se arrebenta, na favela aqui no baile, tem liberação de tudo Se você ficar cansada, você desce para o povo Tu vai quicando uma vez Quica de novo, quica uma vez Quica de novo, quica uma vez Quica de novo Se você ficar cansada, você desce para o povo Se você ficar cansada, você desce para o povo Quica uma vez Quica de novo Isso, é só o começo, é só o começo Deu pra ver que o bagulho vai ficar gostosinho Só lembrando que é totalmente light, tá? JTN, o astro, solta a p*** PUNKEPP PUNKEP PUNKEP Rompe Visions Vogelinho rodar pra elas T маткаfit PUNKEP 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 Colega pra se esfrega Esfrega, esfrega Ela pra se esfrega Esfrega, esfrega Ela pra se esfrega Esfrega, esfrega Ela pra se esfrega DJ D.N. O Astro Solta a porta, 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 porta O DJ do baile Sabota ela porque elas são malandras Deixa elas doidonas que elas são malandras E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota, bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Carnaval tá vir aí Carnaval chegando Ai meu Deus e agora Já tô vendo Só quem tá solteiro tá Quem tá namorando nessa hora Jora Mas quem tá solteiro De novo Carnaval chegando Ai meu Deus e agora Já tô vendo minha dignidade Indo embora Tá namorando nessa hora Sempre chora Mas quem tá solteiro é Jeio que tá solteiro tá E.P.O.L.A. 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 Piénsalo Empurto 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 E ela vem da cavalgada Pedido a pedido Oi Embar Oi o que? Apresente-se Sem pensar Apresente-se Ok O novo hit das amigas agora vou te mostrar É a queixa que faz o reverence É a luna que vem pra jogar Chabulha 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 Na jogadinha do chabulha Esse jeito não sei o que tu faz Botando a mão na amiguinha Faz o trenzinho das gostosa Tô olhando pra ele agora e tô vendo um manacunda Então encosta, 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 encosta Basta pra esta Encosta nas menina que tá dançando de costa Então encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Pica de lado, fica de lado, fica de lado Pica de quatro Vou te catucar É a sequência da botação que ela vai descer no chão Vai tomar a botada aí, ó Tudo lá Vem! Vem! Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau